O que? Quando? É o que é, Ferdinando? Goliu a coruja? O que você está fazendo com a fantasia igual a minha, Tereza? Olha só, a fantasia, meu, você tinha dito que ia se botar a fantasia de ramba. A forma gay do Rambo. Olha aqui, eu sou a xirra, tá? E desmontada sou a Dora, primeira e única herdeira do Castelo de Cristal. A única herdeira mesmo, você falou certinho. A única herdeira sou eu, xirratizil do Morro do Serau. Tereza, por que você está fazendo isso comigo, Tereza? Poxa, se fantasia é de outra coisa, vai de madame Rizzo. Ou então vai de esqueleto. Aliás, esqueleto você não pode, senão ia ter que ser um esqueleto de um mamute, né, pra você. Não dá. Eu vou de xirra, a fantasia é mesmo, vou tirar. Você como tá rolicinha, tu podia ir de praga. Olha aqui, garota, você tá ridícula. Você parece que engoliu o castelo de Grayskull, cara. Ridícula tá você, coisa feita. Eu vou te falar uma coisa, se o carnavaleste que tá olhando a ele é vir aqui pegar tua roupa, dá pra fazer a escola inteira, de tantos tecidos que tem. Não me gonga não, não me gonga... Não me gonga não, hein, que hoje eu tô radioativo, hein. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não é do jeito.